Bem-vindos de novo. No final do último vídeo, deixei-vos com uma pequena questão. Nesse problema, tínhamos um corpo com uma massa de 1 kg. Este é o corpo de 1 kg, o qual me esforcei por desenhar corretamente neste vídeo. 1 kg. E este objeto está na Terra. Preciso de referir isto, uma vez que a gravidade é diferente de planeta para planeta. Mas, como referi, eu estou a segurar o objeto. Portanto, vamos considerar que estou a segurar o objeto, o qual está a 10 metros do chão. Portanto, esta distância, ou esta altura, é igual a 10 metros. 10 metros. E consideramos que a aceleração da gravidade, a aceleração da gravidade, que representamos por g, vamos considerar que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Em vez dos 9 e 8, apenas para simplificar os cálculos. Aprendemos no último vídeo que a energia potencial nesta situação, a energia potencial é igual a m vezes g vezes h. É igual a, a massa é 1 kg, vezes a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Não vou escrever as unidades apenas para poupar espaço, embora devam fazer isso quando estão a resolver um teste. E depois a altura, que é de 10 metros. As unidades são newtons metro ou joules. Por isso, é igual a 100 joules. Esta é a energia potencial do corpo, quando o seguro é a esta altura. E depois perguntei-vos, o que acontece se o largar? Obviamente o bloco vai cair. Vai cair e acelerar em direção ao chão, a 10 metros por segundo ao quadrado aproximadamente. E imediatamente antes de bater no chão, vou desenhar o chão a castanho, imediatamente antes de bater no chão, ou de facto quando bate no chão, qual será a energia potencial do bloco? A sua altura é igual a zero, certo? A energia potencial é mgh. A massa do objeto e a aceleração da gravidade mantêm-se, mas a altura é zero e multiplicam entre si. Portanto, aqui embaixo, a energia potencial será igual a zero. Por outro lado, no último vídeo, falei-vos da lei da conservação da energia. A energia conserva-se, não pode ser criada ou destruída. Pode apenas ser convertida de uma forma para a outra. Mas neste exemplo que vos estou a mostrar, este objeto tem uma energia de 100 joules, ou a energia potencial gravítica. Mas aqui embaixo, a sua energia potencial gravítica é zero. Ou pelo menos não tem energia potencial gravítica, e essa é a chave da questão. A energia potencial gravítica inicial é convertida noutra forma de energia. É convertida em energia cinética. E aqui embaixo, a energia potencial gravítica é zero. O que significa que toda a energia potencial gravítica, a energia potencial de 100 joules que o corpo tem quando está a uma dada altura do chão, é convertida em energia cinética. E podemos utilizar essa informação para descobrir qual a sua velocidade imediatamente antes de atingir o chão. E como fazemos isso? Qual é então a fórmula da energia cinética? Deduzímo-la dois vídeos atrás. Por isso, acredito que não seja totalmente estranho para vocês. Por vezes é bom que memorizem algumas fórmulas, mas também é importante que as saibam deduzir. Fizemos isto há dois vídeos atrás. Voltem a esses vídeos, caso não se lembrem. Então, a energia cinética, sabemos que a energia potencial gravítica inicial é convertida em energia cinética. A energia potencial gravítica inicial do objeto é 100 joules. Assim, quando chega ao chão, possui a mesma energia, mas agora sob a forma de energia cinética. A energia cinética é igual a 1 meio mv². Portanto, sabemos que o meio mv², ou a energia cinética, é igual a 100 joules. Qual é a massa? A massa é 1 kg. E podemos resolver esta equação em ordem a v. O meio de v² é igual a 100 joules. v² é igual a 200. Resolvendo, ficamos com v é igual a mais ou menos raiz quadrada de 200, o que dá um valor aproximado de 14. Podemos calcular o valor exato de raiz quadrada de 200, 14,1 aproximadamente. Uma vez que o sentido é para baixo, a velocidade vai ser igual a 14,1 m por segundo, imediatamente antes do objeto atingir o chão. Imediatamente, antes de atingir o chão. E agora vocês dizem, isto é giro, podemos aprender umas coisas sobre a energia, mas podia, ou podíamos, resolver isto utilizando as equações do movimento. Portanto, qual é o objetivo de introduzir estas considerações energéticas? Vou mostrar-vos. Vamos imaginar que temos o mesmo corpo, com a mesma massa, 1 kg, e que está a 10 m do chão. Mas vou mudar algumas coisas. Vou mudar as coisas um pouco, vou ver se consigo, vou ver se consigo apagar completamente estes dados. Não, não é isto que quero fazer. Agora sim. Estou a tentar o melhor para apagar isto, ok. Temos o mesmo objeto, está a 10 m do chão, e vou já escrever isso no segundo. Mas ainda estou... Ora, estou a segurar no objeto e vou largá-lo. Mas vão ver que vai acontecer algo interessante. Em vez de cair em linha reta, vai cair nesta rampa de gelo. A rampa tem altos e baixos, e isto é o final da rampa, isto é o chão. O que vai acontecer nesta situação? O objeto está inicialmente a 10 m do chão. Vou representar isto. Isto são 10 m. Devia trocar de cor para que não pareça tudo gelo. Esta altura é na mesma 10 m. Mas em vez do objeto cair em linha reta, cai daqui e vai começar a deslizar, certo? Vai deslizar ao longo desta rampa. E neste ponto, o valor da velocidade será elevado. O corpo segue na direção horizontal, mas ainda não sabemos com que velocidade. E se utilizássemos apenas as fórmulas da cinemática, seria uma tarefa complicada. Seria um pouco mais complicado resolver o problema. Teriam que... Poderiam tentar resolver e teriam que realizar muitos cálculos, uma vez que a inclinação desta rampa está constantemente a variar. Nem sequer conhecemos o declive. Teríamos de compor vetores, teríamos de realizar vários passos complicados. Seria um problema quase impossível de resolver. No entanto, utilizando considerações energéticas, conseguimos facilmente calcular a velocidade do objeto neste ponto. Basta utilizar o raciocínio anterior. Aqui em cima, a energia potencial gravítica do corpo é igual a 100 J. Calculamos esse valor. Aqui em baixo, qual é a altura do objeto? A altura é igual a zero. Está no chão. Portanto, a energia potencial gravítica será igual a zero. Tal como na situação anterior, a energia potencial gravítica converte-se à energia cinética. E a que é igual a essa energia cinética, será igual a energia potencial gravítica inicial. Aqui, a energia cinética é igual a 100 J. 100 J. E é igual a 1 meio mv ao quadrado, tal como deduzimos anteriormente. Se resolvermos em ordem a v, sabendo que a massa é igual a 1 kg, a velocidade quando chega ao chão, se resolver em ordem a v, será 14,1 m por segundo. A velocidade agora não é na direção vertical, mas sim na horizontal para a direita. E a razão pela qual eu disse que a rampa era feita de gelo é porque queria que o atrito fosse desprezável para não existir em perdas de energia, por exemplo, sob a forma de calor. Podem agora dizer, ok, isso é interessante, o valor da velocidade é igual quando deixamos o corpo cair na vertical. Isso é interessante, mas o que podemos fazer mais com isto? É aqui que se torna mesmo interessante. Podemos não apenas calcular o valor da velocidade, quando toda a energia potencial é convertida em energia cinética, mas em qualquer ponto da rampa, e isso é fascinante. Vamos considerar que a caixa está a deslizar aqui. Vamos considerar que está aqui, neste ponto. Muda também de cor à medida que cai. Esta é a caixa de 1 kg. Cai e escorrega ao longo da rampa. Vamos considerar que neste ponto, a distância ao chão, a altura, é de 5 m. Qual será a energia potencial gravítica da caixa neste ponto? Vamos escrever. A energia conserva-se, certo? Portanto, a energia potencial gravítica inicial mais a energia cinética inicial é igual à energia potencial gravítica final mais a energia cinética final. Estou apenas a dizer com isto que a energia se conserva. Aqui em cima, qual é a energia total inicial do sistema? A energia potencial gravítica é igual a 100 Joules e a energia cinética é zero, uma vez que está parado. Eu não o deixei deslizar, não o larguei ainda. Está parado. A energia inicial do corpo é então igual a 100 Joules. É porque isto é zero e isto é 100. Portanto, a energia inicial é igual a 100 Joules. Neste ponto, neste ponto aqui, a que é igual a energia potencial gravítica? A caixa está a 5 m do chão. Massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. A massa é igual a 1 vezes a aceleração da gravidade, 10 m por segundo ao quadrado, vezes a altura, vezes 5, o que dá 50 Joules. Esta é a energia potencial gravítica da caixa neste ponto. O corpo possui também energia cinética, uma vez que tem velocidade nesta direção, mais a energia cinética neste ponto. E sabemos que a energia não é destruída, a energia é apenas convertida. Portanto, a energia total terá de ser igual a 100 Joules. O que aconteceu? Se resolvermos em ordem a isto, é muito fácil. Subtraímos 50 a ambos os lados, a energia cinética é agora igual a 50 Joules. O que aconteceu então? Até mais ou menos meio do percurso, ao atingir metade da altura inicial, metade da energia potencial gravítica foi convertida em energia cinética. Podemos utilizar esta informação, que a energia cinética é igual a 50 Joules, para descobrir qual a velocidade da caixa neste ponto. O meio mv ao quadrado é igual a 50. A massa é um quilograma. Multiplicamos ambos os lados por dois. Ficamos com v ao quadrado é igual a 100. A velocidade é igual a mais ou menos 10 mts por segundo. Uma vez que é neste sentido, o valor é positivo. Agora desafio-vos a tentarem resolver este problema recorrendo a fórmulas cinemáticas e sem usarem a conservação de energia. Especialmente aqui, que não conhecemos os detalhes da forma da rampa. E mesmo que conhecêssemos, esses detalhes da forma da rampa seriam um milhão de vezes mais complicado resolver a partir de fórmulas cinemáticas do que utilizando a lei da conservação de energia, como fizemos. Seria, de facto, um esforço heróico mostrar de outra forma, sem utilizar a conservação da energia, que neste ponto, a meio da altura, metade da energia potencial gravítica se converteu em energia cinética e calcular a velocidade com que a caixa sai no fim da rampa. Vemo-nos no próximo vídeo.